O que antes era estrada de chão, se transformou nisso aqui, asfalto. Estamos na BR-235 Bahia, em Genemoabo, entrada do sertão. Antigamente a gente passava aqui, era um sufoco bravo, uma contramão, um negócio diferente. E aqui agora ficou muito bom. É uma dádiva para a gente, porque é uma obra que traz economicamente muito sucesso para a gente aqui. Desde criança que eu moro aqui, vivo aqui, vejo a dificuldade, que eles vêm aqui, prometem essa BR, prometem e nunca fazem. E agora saiu no governo Bolsonaro, agora sim é a realidade. Estamos entregando hoje 77 quilômetros de pavimentação. E com isso já são 160 quilômetros entregues pelo governo do presidente Bolsonaro. Estamos ligando Aracaju ao polo fruticultor do Vale de São Francisco, Juazeiro, Petrolina. Imagina a diferença que vai fazer na vida do caminhoneiro, na vida das pessoas que usam essa rodovia todos os dias. É diminuição do tempo de viagem, é mais segurança, é mais emprego. O que antes era a estrada do vaqueiro por ser uma estrada de terra, hoje é a estrada da dignidade, é a estrada do progresso, é a estrada do desenvolvimento. O Brasil está sendo transformado e essa transformação vai passar aqui pela Bahia também. Então parabéns aos baianos, parabéns ao Brasil. O Brasil está sendo transformado e essa transformação vai passar aqui pela Bahia também. Legenda Adriana Zanotto